A banda que tem Felipe Duran na guitarra, produção musical, Cunha na percussão, Alan e Renato nos trompetes, Baby na bateria, Mafra nos teclados, G.C. nos violões, Vitor no contrabaixo, Vítima no acordeon, Vlad Carielli, vocalistas. A banda que tem Felipe Duran na guitarra, Vítima no acordeon, Vlad Carielli, vocalistas. A banda que tem Felipe Duran na guitarra, Vítima no acordeon, Vlad Carielli, vocalistas. A banda que tem Felipe Duran na guitarra, Vítima no acordeon, Vlad Carielli, vocalistas. A banda que tem Felipe Duran na guitarra, Vítima no acordeon, Vlad Carielli, vocalistas. A banda que tem Felipe Duran na guitarra, Vítima no acordeon, Vlad Carielli, vocalistas. A banda que tem Felipe Duran na guitarra, Movistar, madина, realization A banda que tem Felipe Duran na guitarra, Vítima no acordeon, Vlad Carielli, vocalistas. E hoje eu tô solteiro, eu tô por conta E daqui eu tô, eu tô pronto pra outra Esse é o Zezé de Camargo!